Bem-vindos de volta à segunda parte do vídeo do georreferenciamento de uma figura do Google Earth. No anterior, nós havíamos selecionado os três pontos, aqui estamos, e vamos seguir nesse procedimento. Identificando pontos comuns nos dois lados. Então, vamos ver se encontramos algo aqui nessa ponta. Lembrando para não ultrapassarmos esse limite das zonas. Ó, podemos considerar este cruzamento, o mesmo, esse outro, né? Eles estão claros aqui. Aqui, como tem três pontas, aqui também está um pouco fora, talvez a gente considere esse daqui, que ele seria esse aqui, né? Ok, lembrando a tecla R, colocaremos o ponto aí, e o ponto aqui. Lembrando que já foi falado, o Google Earth não é a melhor base para se obter as coordenadas, mas, conhecendo as suas limitações, nós podemos utilizá-lo. Ok, vamos seguir, eu vou dar uma pausada no vídeo para poder fazer esse processo aqui, mas na parte alta dessa figura. Volto já já. Agora, regressando ao vídeo, eu posso escolher 18 pontos para o referenciamento, seguindo sempre os mesmos critérios. Nós vamos estabelecer agora as configurações para o procedimento. Então, vamos clicar aqui nessa engrenagem, que é as configurações para a transformação. Aqui nós temos alguns tipos, né, de transformação. Nós vamos utilizar a linear, a reamostragem do vizinho mais próximo. A razão pela qual a escolha, estamos fazendo a escolha dessas configurações, ela varia muito de acordo com os objetivos, e a gente pode depois fazer um vídeo específico para isso, e tem muito material disponível também na própria documentação do QGIS, é possível entender o que cada um desses parâmetros realiza. Então, o sistema de referência de coordenadas, ele é o mesmo utilizado aqui pela figura do Google Earth, qual que vai ser o nosso raster de saída, ele já coloca no mesmo caminho, com o mesmo nome do arquivo acrescentado esse modificado, não vamos fazer qualquer compreensão, compressão, e aí a gente pode gerar o mapa do resultado no PDF e também o relatório que são esses itens aqui, que são as coordenadas escolhidas na figura aqui e no Google Earth. Essa tabela é exatamente o que nós temos aqui. e depois carregar no QGIS. Nós vamos dar OK. Eu queria que vocês prestassem atenção que, depois do OK, ele já define aqui para a gente os nossos erros. Então, aqui a gente tem um erro médio, pode ser visto aqui na barra do rodapé, um erro de 181 metros, é um erro bastante grande. Ele está em metros porque a gente olha aqui opções, configurações do georreferenciador, a gente tem aqui usar unidades do mapa, nosso mapa está em UTM, então as unidades, a unidade referente a isso é metro. Esse erro é extremamente grande e é preciso, então, fazer uma correção desses erros. Ao observar aqui nessa tela aqui de cima, a gente pode observar essas hastezinhas, elas se referem aos erros do nosso georreferenciamento. Aqui nós podemos começar a fazer as correções, a gente tem esse ícone aqui que a gente usou para adicionar o ponto, aqui a gente pode excluir o ponto e esse aqui é para mover o ponto. Então, por exemplo, eu poderia olhar aqui, nesse ponto inicial, meu primeiro ponto aqui, se eu pegar esse ícone de mover, clicar aqui em cima desse ponto e fizer uma movimentação, a gente observa que essa haste aumenta ou diminui, de acordo com a movimentação feita. Aqui ela já ficou bem curtinha, posso fazer a mesma coisa aqui, vou ajustando, os meus erros, esse ajuste ele é um pouco chatinho, a gente se sente meio retardado, para achar esse melhor posicionamento. Aqui ele não vai corrigindo automaticamente, é preciso vir de novo aqui nas configurações, dar um ok, vocês estão vendo que está em 181.93, a hora que eu dou ok com esse movimento que eu fiz nesses dois pontos, ele diminuiu para 162. Eu posso fazer esse movimento com esses pontos que estão com esses erros aparentemente maiores. aqui, nesse ponto eu vou vir nele depois. Ok, vou seguir fazendo algumas correções e observando. E aí vocês podem perguntar qual que é, qual seria o erro, o erro apropriado, de quanto seria essa, qual seria o melhor valor. Eu não vou mexer muito nesse 8, porque eu não quero que ele fique no meio do mar. Mas, quando eu mexo em um dos pontos, todos os outros, eles se ajustam também, né, uma transformação. E eu vou explicar para vocês um pouco a questão do erro permitido. Eu vou passar um pouco o vídeo, para organizar esses erros e retorno em seguida. Então, após mover os pontos, eu consegui chegar nesse erro de 8,87 metros. E aí a pergunta é se é o suficiente esse erro, se é muito, se é pouco. Isso vai depender muito da escala que eu vou utilizar no meu trabalho. E a escala vai depender de vários fatores. De precisão do levantamento, a finalidade do trabalho, dos métodos que eu estiver empregando, enfim. Mas, existe uma regra sobre a precisão, né, desse processo chamado precisão gráfica, que é relacionado com a acuidade da visão humana. Então, a precisão do olho humano é de 0,0002 metros, né, que é equivalente a 0,2 milímetros. Essa é a precisão do olho humano. Então, é com essa precisão que a gente consegue enxergar os detalhes de um mapa. Então, a depender do meu erro, né, por exemplo, o meu erro ali está de 8,87. Então, se eu pegar aqui 8,87, dividido pela precisão do olho humano, então, quer dizer que com essa precisão, a escala que eu poderia usar é uma escala de 1 para 44 mil, 1 para 45 mil. Então, essa é a relação que precisa ser realizada quando a gente está tratando de precisão. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando numa escala de 1 para 100 mil, eu posso ter um erro, o erro admissível é de 20 metros. A escala de 1 para 10 mil é de 2 metros, né? Então, essa é a regra para a gente definir o erro admitido nesse processo. Então, uma vez realizado esse processo, isso aqui tudo já está configurado, é só clicar aqui no iniciário georreferenciador, pronto. E ele já carrega, vou fechar aqui, ele já carrega a minha imagem corrigida, modificada, aqui na tela principal. Deixa eu fechar os pontos de controle. E para poder sumir esses pontinhos. Vamos salvar, né? Aqueles pontos, né? Ele salvou e aqui, então, está a minha figura do Google Earth. Agora, a gente passa aqui o mouse em qualquer ponto aqui da minha área de desenho. A gente tem aqui as coordenadas, né? A gente está com a imagem completamente georreferenciada, né? Então, eu tenho pontos de coordenadas em toda ela. E aqui eu posso definir aqui, por exemplo, a escala de 1 para 50 mil. Eu poderia, com aquele erro que eu obtive do meu georreferenciamento, essa é a escala, está vendo? Essa é a escala de redução permitida naquele meu erro. Eu, na verdade, estou utilizando uma escala muito menor, né? Estou usando aqui uma escala de 1 para 400 mil. Então, eu poderia ter um erro, na verdade, muito maior, né? De 1 para 100 mil, 20 metros. E na escala de 1 para 400 mil, eu poderia ter, então, 80 metros, né? Então, aqui está o procedimento para a realização desse processo de georreferenciamento e a gente se vê no próximo vídeo.